Olá, eu sou o Pedro. Muita gente me pede que eu publique a minha agenda semanal explicando, não é? Quais serão as atividades, os vídeos aqui do meu canal do YouTube em português. Pois bem, hoje estou aqui para divulgar a nossa programação a partir de amanhã, domingo, até a próxima sexta-feira, que tal? Ou seja, a programação do meu canal em português do dia 13 de setembro, amanhã, domingo, até a sexta-feira, dia 18 de setembro. Vamos lá? Então, amanhã, domingo, dia 13 de setembro, às 15 horas, 3 horas da tarde, horário de Brasília, teremos o Santo Terço. Então, amanhã, te espero para o Santo Terço. Na segunda-feira, dia 14 de setembro, às 8 horas da noite, 20 horas, horário de Brasília, teremos a oração da noite. É, oração da noite. Daí, na quarta-feira, dia 16 de setembro, de manhã, às 8 horas da manhã, horário de Brasília, eu colocarei aqui mais um vídeo com um testemunho. E, finalmente, sexta-feira, dia 18 de setembro, às 20 horas, 8 horas da noite, horário de Brasília, nós fecharemos a semana com mais uma oração da noite. Eu gostaria que você deixasse aqui embaixo o seu comentário a respeito da nossa programação para esta semana. É importante para eu saber, né? Aqui embaixo, nesse vídeo, para saber se a programação lhe agrada, lhe agradou. Então, por favor, não esqueça também, se lhe agradou, de deixar um like, um gostei para mim aqui embaixo também. E caso você ainda não seja inscrito no canal, por favor, inscreva-se e venha participar das orações aqui conosco. A inscrição é gratuita, é de graça. Não se esqueça também de partilhar este vídeo com seus familiares, seus amigos. E nos vemos por aqui, nos reuniremos por aqui. Um forte abraço, aguardo vocês.